Bom pessoal, pra começar nossa receita em uma panela com o fogo ainda desligado eu vou começar colocando dois pacotinhos de gelatina incolor sem sabor no caso cada um contém 12 gramas, tá pessoal? Coloca 10 colheres de sopa de água e é só dissolver tudo muito bem Ó, já dissolvi por completo pessoal agora é só deixar hidratando aqui por um minutinho já hidratou muito bem a nossa gelatina, ela fica assim firminha agora é só ligar o fogo e deixa derreter novamente essa gelatina, tá? quem preferir também pode fazer esse processo no micro-ondas ou em banho-maria ó, já dissolvi por completo a gelatina pode desligar o fogo e deixa aqui reservadinha por enquanto, tá? agora no liquidificador é só colocar 500 ml de leite uma caixa de leite condensado de 395 gramas uma xícara de 240 ml de leite em pó pode ser o leite em pó da sua preferência, tá pessoal? e a nossa gelatina incolor já dissolvida tampa e bate por 2 minutinhos já bateu tudo muito bem agora aqui eu já tenho a travessa e um pacote de bolacha de maisena eu vou ir triturando essas bolachas, tá pessoal? vou colocar aqui, ó e vou triturar ela, tá? só que em pedacinhos assim maiores ó pessoal, já triturei tudo muito bem ó ele não vai ficar tão pequenininho mas fica assim, ó, menorzinho, tá? na verdade não é triturar, né pessoal? é cortar em pedacinhos pequenos agora é só acrescentar o creme aqui por cima olha só que maravilha, pessoal deixa eu dar uma arrumadinha aqui com a espátula agora, pessoal, é só levar lá na geladeira por cerca de 2 horas ou até que você perceba que já ficou tudo bem firminho aí depois eu volto pra finalizar com vocês, tá? bom pessoal, nossa sobremesa já ficou bem firminha agora aqui por cima eu vou polvilhar um pouco de leite em pó pra dar um charme, tá? mas é a critério de vocês quem não quiser não precisa olha só pessoal, essa maravilha agora é só tirar um pedaço pra vocês tá vendo bem de partinho olha só isso pessoal, bem de partinho aqui pra vocês e esse é o resultado final espero que vocês tenham gostado que vocês tenham gostado e aí eu vou te dar um pedaço pra vocês